Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vlog O vídeo de hoje, vocês que estão a ver aqui o sol Hoje está aqui bem em força, é bem uma rotina de outono Mas está calor, como podem ver Portanto, o clima acho que anda assim um bocadinho descontrolado O que eu trago hoje é uma rotinazinha de dona de casa E vou limpar o meu micro-ondas Vou também limpar as gavetas do móvel da cozinha Para dar assim um jeitinho E vocês vão acompanhar isso Se vocês gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso gosto Subscrever aqui abaixo no botão vermelho Caso ainda não sejam inscritos E aos que já estão inscritos, o meu muito obrigada por estarem aqui Hoje estou toda despenteada Mas está muito calor, amores E é isso, vou vos mostrar então A limpar ali o micro-ondas Que ele está mesmo a precisar Vou limpar assim no móvel também E vou começar já pelas gavetas Porque quero fazer assim uma limpezazinha do outono Para começar também depois a decorar com alguns detalhes Porque não ligo muito a tanto detalhe no outono Mas gosto sempre por deixar assim um simbolozinho Nem que seja só uma abobrasita Ou assim, alguma coisa que defina o outono Mas é isso Bora lá então Pálvula 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 Tchau, tchau. 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 Amores, o que estive a fazer foi limpar aqui toda a parede. Como vocês viram, micro-ondas por dentro e aqui a bancada que também estava a precisar. Utilizei vários produtos e sobretudo na parede, como ainda não está, porque ela ainda está a precisar de passar ali um paninho molhado. Agora com o pano mais limpo porque estive a tirar a gordura que vai instalando nos azulejos. E aqui por dentro também estive a dar um jeito que ele estava mesmo a precisar. E agora está bom, limpíssimo, pronto a utilizar. Agora vou limpar ali a parede com outro paninho e depois vou limpar com limpa-vidros. Primeiro tirei com um antidesengordurante, que sai tudo. E estive a usar este aqui, do tira-gorduras do WC, W5, aliás, e ele é muito bom e faz uma função mega top. Portanto, desenho de gordura super mega bem. E também utilizei aqui SIF, também Power Shine, multiusos. E estou a usar aqui também um limpa-vidros que tenho aqui do amanhecer, que é um 3E1, que diz que pronto, é limpa-vidros. E é isso que eu vou fazer. Vou agora limpar com limpa-vidros porque vou tirar o excesso dos produtos dos azulejos, porque ele parece que já está, mas ainda não está. E ainda está assim com as marcas do pano. Tirar tudo com a água, com o pano molhado, aliás, e depois vou passar com limpa-vidros para dar um brilho ligeiro ao azulejo. E aqui esta parte, basicamente, fica limpíssima já. E aqui esta parte, basicamente, fica limpíssima já. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?